Vamos falar do Campeonato Brasileiro? A Dengue informa, Campeonato Brasileiro. Fala aí, Marco. Ah, vou adiantar uma coisa, gente. Você gosta do balanço geral? Eu vou trazer uma surpresa pra você. Ó, daqui a pouquinho, vou falar de futebol primeiro. Vou falar até na fechada aqui, pra não ficar mostrando o Tibete muito triste. Porque o Galo foi jogar contra o Santos fora de casa, mas perdeu, deu ruim. 3 a 1 pro Peixe na Vila Belmiro. Pode soltar, vamos ver como é que foi o jogo. O primeiro tempo foi pra lá de intenso, com chances para os dois lados. Mas enquanto o goleiro do Santos, João Paulo, estava em uma noite inspirada, os goleiros do Atlético não se deram bem. Após o erro de Mariano, Rafael saiu da área e derrubou Marinho, levando o cartão vermelho. Quem o substituiu foi o experiente Victor, que logo aceitou um frangaço no chute de Arthur Gomes. Mesmo assim, o Galo não diminuiu o ritmo. Alain Franco chutou, a bola desviou em Alex e entrou. O Peixe voltou a ficar à frente no placar quando Marinho completou o cruzamento. No segundo tempo, o fôlego das equipes acabou. Emoção só nos acréscimos. Pênalti de Júnior Alonso. E gol de Marinho. Final, Santos 3, Atlético 1. No primeiro 15 minutos, houve 7 situações de gol claras e não pudimos concretar. Pode vir a expulsão e jogar todo o tempo com um jogador ou menos, contra um equipe que tem muita velocidade de contra. Buscamos com um homem menos e não tivemos por aí a fortuna ou a precisão para poder levá-nos algo de cá. La fortuna não teve sorte, mas uma noite, Tibete, muito infeliz dos goleiros do Galo. Primeiro, o Rafael, não havia necessidade de sair daquele lance daquela maneira. E o Vitor, que é um ídolo do Galo, um ícone do Atlético também, falhou, está sem ritmo de jogo. Sabe o que acontece, Tibete? Isso tudo dá força para o Sampaoli levar o Everson mesmo, que era inclusive do Santos. E eu fico perguntando o que vai virar o Vitor, terceiro goleiro do Galo? Vai ter que sair. Pois é, eu acho que o São Vitor já poderia ter aposentado. Da mesma forma, você lembra quando aconteceu com o Marcos do Palmeiras, né? Sair como herói é uma coisa. Agora, ficar como terceiro goleiro, eu acho que está ficando ruim já, viu? Já, já tem novidade. Pera aí, você que gosta do balanço geral, tem uma novidade para você. Vamos falar, vamos ver os outros gols do campeonato brasileiro na noite de ontem. Uma rodada com muitos empates, tá bom, gente? Vamos conferir. Wellington Paulista fez de pênalti o único gol da vitória do Fortaleza sobre o esporte no Castelão. Clássico no Maracanã, Felipe Luiz marcou o primeiro gol do Flamengo. Gabigol aumentou. E Digão descontou para o Fluminense. 2 a 1, placar final. Mesmo jogando fora de casa, o Coritiba de Robson e o William Matheus abriu dois gols de vantagem. Mas o Goiás virou com Rafael Moura, Inácio Rara e Sabino contra. Sabino se redimiu empatando novamente a partida. 3 a 3. Na capital paulista, o Bragantino saiu na frente com o Raul. O São Paulo empatou na falha do goleiro Cleiton. Gol de Luciano. O time do interior ainda teve dois pênaltis para tentar vencer a partida. Mas desperdiçou as cobranças. Vai perder dois pênaltis, hein? Aqui, com todo respeito, um time que perde dois pênaltis no mesmo jogo. Opa! O que o Elton Paulista está gritando, hein? Um time que perde dois pênaltis num jogo. Não merece vencer, né, Tibete? Ah, pelo amor de Deus, é. Não, e Botafogo e Atlético Paranaense também. O Nicão, 48 no segundo tempo, chutou um pênalti na lua. Ainda bem. É, tem uns caras ruins nesse futebol brasileiro também, viu? Pelo amor de Deus. E ganha bem, hein? Ah, ganha muito bem. Vamos ver os jogos de hoje para você. Vamos ver. Vamos ver os palpites, Tibete. Agora! É, para a gente... São quatro jogos hoje, tem clássico. Está aí na tela para você, ó. Corinthians em Palmeiras, 7x15. Palmeiras, 1x0. Empate. Clássico é tudo empate, tirando... É, eu acho que é o Flá-Flú. Corinthians está um carníssimo. Vamos para o próximo, vamos para o próximo aí. Inter e Ceará. Se não der zebra, o Inter deve... Você gosta do vovô, né? É, eu sou Ceará. 1x0 Ceará, fora de casa. Que isso. Eu gosto do vovô. Só Vanderlei que torce para o Inter, vai ficar bravo com você aí. Eu gosto do vovô. Bahia e Grêmio. Bahia que contratou o técnico Mano Menezes. É isso aí. Não vai comandar o time hoje, mas vai estar lá... 2x0 para o Bahia, para a tristeza do Renato Gaú. Pois é. E vamos para o último jogo aí dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco e Atlético Goianiense. 2x0 o Vasco, dois gols do Cano. É, o Cano está fazendo muito gol. 2x0 o Vasco, dois gols do Campeonato Brasileiro, 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 dois gols do Campeonato Brasileiro. Obrigado.